Brasil Colônia De 1549 a 1553, Tomé de Souza Tomé de Souza foi o primeiro governador-geral do Brasil e primo de Martim Afonso de Souza, fundador da primeira vila. Fundou a cidade de Salvador e a instituiu como a capital do Brasil. Neste período houve ainda a criação do primeiro colégio e bispado, além do início da vinda de jesuítas. Legenda Adriana Zanotto